O Brasil tem a maior rede de banco de leite humano do mundo. São 218 unidades e mais 165 postos de coleta em todo o país. Em Santa Catarina, são 13 bancos de leite, que só no ano passado realizaram 9.083 visitas domiciliares e fizeram mais de 85.800 atendimentos. 5.341 mulheres doaram mais de 9.300 litros de leite humano. O estoque beneficiou 6.555 recém-nascidos, doentes ou prematuros. As informações são da médica pediatra Maria Beatriz Reinert do Nascimento, que é coordenadora técnica do Banco de Leite da Maternidade Darcy Vargas de Joinville, considerado referência no serviço aqui no Estado. O aleitamento materno faz toda a diferença, especialmente pela proteção contra as doenças infecciosas. Então, é importantíssimo para diminuir a mortalidade infantil. E o que se sabe também é que o desenvolvimento neurológico e neuropsicomotor dessas crianças que são amamentadas também é melhor. Então, sem contar que a longo prazo, o aleitamento também protege contra a obesidade e diabetes. A coordenadora do Banco de Leite visitou a Assembleia Legislativa a convite do deputado e médico Dalmo Claro de Oliveira, do PMDB. O objetivo da visita foi divulgar o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, comemorado em 19 de maio. Em 2013, uma lei instituiu a Semana Estadual de Doação de Leite Humano, que este ano começou na última segunda-feira. O objetivo é sensibilizar a população para aumentar as doações, tanto de leite como de frascos. Toda mulher que estiver amamentando seu filho, tiver excesso de leite e que ela seja saudável, ela pode ser uma doadora. Ela entra em contato com os bancos de leite em Santa Catarina, que são 13 bancos de leite, e lá ela vai receber todas as orientações como proceder para doar o seu leite. E muitos dos bancos também dispõem de um serviço de rota, que eles vão na casa das doadoras buscar o leite. Estatísticas apontam que 800 mil vidas de crianças em todo o mundo poderiam ter sido salvas com a amamentação adequada. Sem contar que a mulher que amamenta o filho tem o risco reduzido de desenvolver câncer de mama ou de ovários. O deputado Dalmo Claro de Oliveira já foi secretário de Estado da Saúde. Conviveu de perto com as dificuldades das UTIs neonatais, que precisam contar com o estoque de leite humano para salvar vidas ou fortalecer os recém-nascidos. O parlamentar é sensível à causa e quer aproveitar a data para divulgar a importância da doação. Essas datas existem para justamente fazer menção e referência à importância do tema e estimular que seja uma prática crescente que tem salvado vidas e principalmente contribuindo muito para o desenvolvimento psicomotor, neurológico, social e até econômico das pessoas, como alguns estudos já evidenciam, daquelas crianças que nascem com dificuldade de obter o leite materno e que com isso passam a ter oportunidades iguais àquelas outras amamentadas naturalmente pela sua própria mãe. E aí E aí